Pessoal, paramos aqui e encontramos aqui um local onde o pessoal deposita lixo aqui bem na saída da cidade indo para o nosso interior aí tem essas garrafas, o Cleonei vai recolher para a gente fazer uma parede de vidro gravar um pouquinho aqui cuidado gravando, o que é? é o que? é cerveja ou isso aí? é, não fere cerveja tem muitas, não tem? tem estou fazendo um aparelho, essa parede aqui a gente está tentando fazê-la toda rústica e a gente foi ali no mato pegar esse tronco, um pedaço de pau Mufumbo como é o nome da planta? Mufumbo aí vai pregar aqui, eu vou fazer de... uma parte divisória, né? aqui é... essa parede é a parede do meio aqui da casa ó a parede rústica e nessa parede a gente está utilizando um cipó o cipó está fixado, que aí dá estabilidade à parede e... garrafas aqui vai ser basicamente uma parede de garrafas que vai ficar aqui como um um painel de frente para a porta de entrada que vem lá, ó a porta vai ser lá e aqui é uma é uma das das formas que você pode utilizar para reaproveitar esse material aqui, ó que é a garrafa esse é o resultado dessa etapa do nosso painel de garrafas é um painel rústico mas também bem moderno, né? porque essas garrafas são verdadeiros blocos de vidro na cor verde, né? a janela do quarto quando estiver aberta o reflexo do sol vai entrar ó como... vê só essa... esse projeto foi idealizado pela minha esposa não só idealizado, mas é... também foi executado ela participou é... dessa etapa, né? colocou literalmente a mão na massa e ainda não está pronto a gente fez uma limpeza prévia na garrafa e um acabamento aqui com pincel mas essa argila vai rachar e aí a gente vai fazer um acabamento mais fino com terra também é importante dizer que será um acabamento com terra né? uma pintura com terra mas fica a ideia uma ideia rústica moderna e de reaproveitamento nesse projeto como eu já mostrei no início utilizamos um cipó que é conhecido aqui na região como o fumo e tem abundância aqui na nossa propriedade então ficou super tranquilo a trama ainda vai ser preenchida até em cima é... também vamos colocar uma iluminação direcionada para esse painel ele está de frente com a porta principal da casa e fica a dica deixa um like para apoiar nosso trabalho se ficou alguma dúvida que não ficou esclarecido direito envia uma pergunta que será uma satisfação poder continuar interagindo e na próxima etapa que vai ser o preenchimento até em cima e o acabamento a gente traz um vídeo atualizado forte abraço